A G310GS é para quem procura uma companheira versátil para rodar todos os dias. O farol passou a ser de LED, assim como as luzes de direção e a lanterna traseira. Os comandos da moto oferecem uma experiência ainda mais personalizada, com alavancas ajustáveis em quatro posições. O acionamento da embreagem assistida, que fica mais leve, mais confortável também. Além de inibir o travamento da roda traseira durante aquelas frenagens fortes, com redução de marcha. As duas suspensões têm um ótimo curso de 180mm, que absorve variações no piso com tranquilidade. E aí, curtiu essa dica Iturã? Se você tem uma moto ou está pensando em ter, é muito importante você proteger a sua máquina. E aí Iturã tem preços incríveis para você cuidar da sua moto. Acesse o site, faz uma cotação no seu perfil, que você vai se surpreender. Valeu!